Tô torcendo que eu cheguei amanhã logo? Ah, é? Porque amanhã é amanhã, se você não trabalha? Ah, a professora me deu. Ah, meu nome tá tão ferido. Tô com saudade deles. Tô com saudade deles. Tô com saudade. 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 Tô com saudade também, atualizei o passo de limite também no final dele. Tô com saudade no celular. Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade. Tô com saudade. oi 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 E aí, boiá! 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 E aí, boiá!